Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receitinha hoje vai ser de feijão. Eu vou fazer aqui uma receita pequena de feijão, que vai ser só duas xícaras de feijão. Vou usar esse carioquinha, já está lavadinho. E vou usar aqui 200 gramas de linguiça calabresa e 200 gramas de bacon. Então é uma receita pequena, não é muito grande, mas uma receita que vai ficar bem saborosa. Vamos usar aqui a panela de pressão. Vou colocar o feijão. Vamos colocar aqui os ingredientes do nosso feijão, com esse a linguiça e o bacon. Vamos colocar aqui folhinha de louro. Vou usar aqui 5 folhinhas de louro no nosso feijão, para ele ficar bem cheirosinho. E agora a gente vai acrescentar aqui água. A minha água já está quente. Vou colocar água até cobrir bem aqui o feijão. Porque quando a gente for cozinhar, não vai correr o risco de queimar o nosso feijão. Então vamos colocar aqui 15 minutos. A minha água já está quente. Colocar 15 minutos e vou desligar a panela e olhar para ver como ficou o feijão. Vou desligar a panela para a gente ver como ficou o feijão. Bom pessoal, eu desliguei aqui o feijão. Vamos olhar. Eu tive um probleminha aqui na hora de cozinhar, porque a tampa começou a vazar a pressão. Eu tive que desligar e arrumar ela. Então por isso atrasou um pouco o cozimento do feijão. Mas olha, já está ficando molinho. Vou colocar um pouco mais de água até cobrir o feijão aqui e ligar o fogo novamente para terminar de cozinhar. Gente, eu coloquei água até cobrir. E agora eu vou deixar cozinhar aqui mais um pouco. Mais uns 10 minutos de pressão. Então pessoal, o feijão já está cozido. Vou pegar aqui para vocês verem como ficou. Está bem molinho. Então agora eu vou fazer o tempero para o nosso feijãozinho aqui. O tempero que eu vou usar é um tempero completo aqui para carnes. Que serve também para feijão e outros legumes também. Então eu vou usar o tempero aqui para fazer o feijão. Bom pessoal, já coloquei aqui o óleo numa panela para fazer o tempero do feijão. E eu vou usar aqui uma colher de sopa de tempero pronto. Que é esse temperinho aqui que eu faço em casa. E já tem no canal a receitinha dele. Vou deixar no link desse vídeo aqui a receitinha do nosso temperinho. Prontinho. Vamos colocar aqui o nosso feijão. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal